Bom, hoje é terça-feira, é dia de sessão lá na Câmara de Vereadores e é pra lá que nós vamos agora ao vivo com a Ana Cristina Santos que tem os destaques. Bom dia, Ana! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. Hoje a sessão foi bastante polêmica, chegou a ser suspensa por alguns minutos pra que os vereadores pudessem se dialogar a respeito de projetos de lei de autoria do presidente da Câmara, Cassiano Maia. Tudo começou a polêmica porque o vereador de oposição alegou que o presidente da Câmara não poderia votar no seu próprio projeto. E aí começou todo um bate-boca, os vereadores pediram a suspensão da sessão, a sessão foi suspensa, enfim, o presidente da Câmara continua no plenário acompanhando a aprovação de três projetos de sua autoria e os três projetos foram aprovados. Mas um outro projeto polêmico na sessão de hoje é o que prevê a Prefeitura de Três Lagoas contratar um empréstimo no valor de 120 milhões de reais para execução de obras. Esse projeto vem ganhando toda uma repercussão nas redes sociais porque vereadores de oposição alega que é um valor muito alto pra atual administração contrair, já que o prefeito Ângelo Guerreiro está quase terminando o seu mandato e esse empréstimo ficará para o próximo prefeito, para a próxima administração assumir as parcelas, ter que pagar esse empréstimo. O projeto foi retirado de pauta, foi pedido vistas desse projeto pelo vereador de oposição e por isso esse projeto não foi aprovado na sessão de hoje. Mas todos os vereadores, na sua maioria, utilizou a sessão da Câmara, o plenário da Câmara, a tribuna da Câmara, para poder falar desse projeto. Claro que todos os vereadores da base de sustentação do prefeito foram favoráveis a esse projeto, que não foi aprovado ainda, mas segundo o presidente da Câmara, deve ser aprovado na próxima sessão. E os vereadores alegaram que se faz necessário, que o município precisa contrair este empréstimo para dar continuidade na execução de obras. Várias obras que já foram iniciadas, de macro-drenagem, drenagem e pavimentação, os vereadores entendem que essas obras não podem parar, mesmo o prefeito Ângelo Guerreiro estando já no final da sua gestão, que encerra no próximo ano. Eu até questionei o presidente da Câmara Municipal, o doutor Cassiano Maia, sobre esse empréstimo, se não vai ficar para o próximo prefeito, se seria complicado, ele entende que não, que é realmente viável esse empréstimo nesse momento, porque ele entende também que as obras não podem parar neste momento e tem que dar continuidade. Então, esse projeto deve ser aprovado na sessão da próxima semana. Eu volto aos estúdios com você.